Oi, crianças! Nossa, quanta gente bonita que vai participar hoje aqui comigo! Então, estão todos prontos para uma viagem na história? Sim, porque eu vou contar para vocês uma história muito importante, até porque todos nós também fazemos parte dela. É a história da nossa cidade, onde moramos, a cidade de Canoas. Há muito, muito tempo atrás, mais ou menos uns 300 anos, viviam aqui os hindustapes. Eles eram os donos dessas terras. Com as suas vestimentas e sua cultura. Em 1725, chegaram outras pessoas, os tropeiros, lagunistas e suas famílias. E com eles, o povoador e conquistador Francisco Pinto Bandeira. Que, em 1733, ocupou as terras e criou a Fazenda Gravataí, uma grande área. Anos se passaram e iniciava a construção da ferrovia, o trilho do trem que ligaria São Leopoldo a Porto Alegre, e que facilitaria, também, o transporte e a travessia de cargas. Então, bem no centro da Fazenda Gravataí, foi construída uma estação para esta linha férrea, o que contribuiu para que, nessa região próxima à estação, iniciasse outro povoado. Os guardas da estação faziam canoas com as árvores do mato próximo ao Rio dos Sinos. Assim, a estação e o povoado logo ficaram conhecidas como o Capão das Canoas. Nessa ocasião, a Fazenda Gravataí era dividida em lotes de chácaras e vendida. Logo, grandes áreas de terras foram transformadas em terrenos e surgiam as pequenas propriedades. Outra coisa importante aconteceu em 1908, quando os irmãos laçalistas criaram uma escola agrícola de ensino primário e secundário, já no centro da cidade. Em 1937, foi criada, hoje conhecido, o 5º Comando Aéreo Regional. Viu só? Por isso temos tantos aviões na nossa cidade. A Praça do Avião, por exemplo, é um símbolo histórico. Mas, só em 27 de junho de 1939, de fato, ocorreu a emancipação da cidade de Canoas, através de Victor Hugo Ludwig, que levou as razões ao governo. Essa data, então hoje é lembrada como o aniversário de Canoas, que este ano completa seus 80 anos. Viva Canoas! A Praça do Avião, por exemplo. A CIDADE NO BRASIL